SA já em 20 de julho, pelo menos, é esta a previsão dada pelo candidato à presidência do clube, do Alvinegro, do Glorioso, do Césio Melo, em uma live com o Thiago Alvim. Será que esse prazo procede? Vamos falar sobre isso, além de colocar um trechinho desse bate-papo que houve no Instagram, onde o candidato à presidência do Botafogo explica como o clube não terá mais nenhuma ingerência no futebol. Isso é muito importante que todos saibam. Então, uma parte do amadorismo vai acabar e quem vai comandar são os investidores. Mas, Téfi, está próximo mesmo? Ou isso aí é pra enrolar a gente? Vamos falar sobre isso nesse Almoço com Téfi. Já peço pra você deixar o like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Estamos com quase 98 mil inscritos. Faltam menos de 150. Então, galera, quem sabe a gente dê um sprint final aqui nesse dia, a gente não bata a marca de 98 e faltarão 2 mil pra gente atingir os 100 mil. Conto com vocês, o canal do Téfi precisa da ajuda de vocês. E, amigo, inscrever-se no canal é de graça. Indicar no grupo do WhatsApp é de graça. Ninguém paga nada pra fazer isso. É sempre o Botafogo crescendo e buscando mais espaços em outras redes sociais. E, principalmente, aqui no YouTube. E me sigam nas outras redes sociais. Elas estão aqui embaixo, no Instagram e também no Twitter. Meu Instagram está com quase 40 mil. Sejam seguidor lá naquela rede social. Eu vou abrir esse Almoço com o TF com a fala do Dursésio Melo, em que ele conversa ali com o Tiago Alvinho, um bate-papo que houve no Instagram, em uma live no Instagram, onde o candidato à presidência do Botafogo fala sobre o clube virar S.A. Prestem atenção. Da S.A., né? É, mas não é o conselho decisório do conselho mesmo da S.A.? Isso foi uma surpresa pra mim, porque eu achava que ia ser um dos três membros do conselho, seria o presidente ou o que um presidente indicasse. Não é isso. Os três vão ser do fundo, né? O fundo do sócio investidor sozinho, o que for. E vai ter um outro conselho de notáveis. Eu não sei qual vai ser o nome que vão dar. Eles estão ainda formatando isso. Porque aí o presidente do Botafogo tem uma vaga. Ou seja, ele vai ter acesso às informações, a monitorar o que está sendo feito, como está sendo aplicado o dinheiro e tudo isso, mas não vai ter um poder de voto ou um poder, não, não vamos fazer isso, isso não vai. E no primeiro momento eu fiquei assim, meio chateado, porque eu falei, poxa, mas a gente vai perder o controle disso. Mas aí volta pra aquela questão, é uma empresa privada, gente. Eu tenho que, desde que eles honrem, e isso está em contrato, que eles honrem as tradições e a camisa alvinegra. Entendeu? Então, isso é o mais importante. Isso está bem escrito, está bem feito, que não tem como. Eles não podem usar a camisa de alguma maneira errada, eles não podem mudar a cor do uniforme. Mesmo mesmo. Então, vocês entenderam aquilo que eu falo com vocês há algum tempo. Presidente, nada vai mandar nessa arma. Vão estar ali pra saber o que está acontecendo, mas mandar, questionar, não vão conseguir nada. O presidente realmente vai virar só o presidente da sede social e dos esportes olímpicos. O futebol, que é o carro-chefe do clube, eles não terão nenhum tipo de ingerência. Nessa mesma entrevista, o do Césio Melo falou sobre o clube virar empresa ainda dentro de julho. Segundo ele, em conversas que eles teve com o Montenegro e com outras pessoas, o Botafogo está indo pra virar empresa dentro deste mês. Corrobora mais ou menos com aquilo que eu soube nos últimos dias. Pra SA sair, os credores precisam aceitar a proposta do Botafogo de deságio, a proposta do Botafogo para pagamento da dívida. Esse deságio de pagamento da dívida é pra quê? Até mesmo pra galera que está na fila trabalhista. Por exemplo, eu estou lá naquela fila pra receber daqui a sei lá quantos anos, X milhões de reais. O Botafogo vai me chamar e falar, olha, você tem pra receber 10 milhões de reais. Eu vou te pagar 3 hoje. Você vai sair da fila e vai receber nesse momento. Topa! O cara topa! Então você vai receber assim, 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 sabe? Você vai receber esse dinheiro. Porque se você não aceitar o que a gente tem pra propor, o Botafogo vai falir. O Botafogo você não vai receber tão cedo ou talvez nunca. Porque a gente não tem como pagar. Então o Botafogo vai abrir o jogo para os seus credores e a partir do momento que eles derem o ok, derem o aval nesse showsaço de venda, nesse showsaço aí de propostas, a SA vai andar. Então tem que esperar essa parte. Esse passo é o fundamental. Os credores, eles precisam aceitar. Então, amigo que é credor do Botafogo, aceite isso para o seu bem. porque o Botafogo não tem como aguentar e você receber. O Botafogo não vai oferecer migalhas, vai oferecer algo dentro que o mercado sempre oferece em relação ao deságio e vai ser bom para todos os lados. Então, aceitem aí. Então, galera, esse é o ponto. O Botafogo já conseguiu a parte dos recursos, está agora na parte mais técnica do que é a SA e tem esse ponto que deve acontecer ainda dentro desse mês, provavelmente, se não acontecer nenhum tipo de desastre, que é chamar os credores para uma negociação. E outra grande bomba aconteceu neste momento. A Globo rescindiu o contrato com as equipes do Rio de Janeiro. E nos jogos de hoje, que nós teríamos as três partidas com transmissões do Sport TV e Pay Per View e além do GloboSport.com, elas foram canceladas. A partida de domingo entre Botafogo e Fluminense, e provavelmente pela semifinal da Taça Rio, não terá transmissão. A não ser que Botafogo TV ou Aflu TV, alguém faça. O Flamengo, com a transmissão de ontem, deixou a Globo revoltada, já que estava tudo assinado em relação a compromisso e aconteceu isso. E com a anuência da Ferdi. A anuência da Ferdi, acho que foi que revoltou mais a Globo. O compromisso de pagar a última parcela em relação ao Campeonato Carioca deste ano será feito normalmente, mas ano que vem, você não terá transmissão da Rede Globo para o Campeonato Estadual. Olha a bomba! Olha o que a Ferdi arrumou! Parabéns, Ferdi! Parabéns! Quem vai querer esse produto falido? Que você faliu neste ano! Pela primeira vez estou favorável à Globo. Toma, Ferdi! Você dançou! Você perdeu! Você se ferrou! Toma! Toma! Então, a partir do Campeonato Carioca de 2021, nós seremos um outro veículo, que eu não sei quem vai querer pegar no Campeonato Falido, como o do Rio de Janeiro, ou cada clube vai fazer a sua transmissão através ali de suas redes sociais, do seu Instagram, do seu Facebook, do seu canal de YouTube. Eu sei que deu merda! Parabéns, Ferdi! Parabéns! Correram para voltar com esse lixo chamado Campeonato Carioca? Tomaram! Tomaram uma bola nas costas! Se você chegou até aqui, valeu, obrigado! Deixa um like, inscreva-se, compartilhe no seu grupo do WhatsApp favorito. Mais tarde, às 19 horas e 15 minutos, uma live aqui no canal, porque hoje, às 20 horas e 30, irei participar de um bate-papo lá na TV Folgada, aqui também no YouTube e também lá no Facebook, com a galera aqui, com o Heitorzão, representante da Folgada. Então, conto com a sua audiência lá e aqui. Tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus e vamos, folgão!